O rei dos reis consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Que beleza Toda a terra celebra-te Com cândico de júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Com cândico de júbilo Pois Tu és o Deus criador A honra A honra A glória A glória A força A força E o poder ao rei Jesus Jesus E o louvor Ao rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus Aleluia! Outro clássico!